Eu prefiro o campeonato mata-mata porque eu acho que é mais emocionante, as etapas, semifinal, quartas, a final em si eu acho que é bem mais legal, acho que é bem mais emocionante, pontos corridos eu acho meio sem graça. Sou a favor do pontos corridos porque ele beneficia o time que mais se preparou para o campeonato, porque mata-mata pode ser um time que nem se preparou tanto, chega no jogo e ganha meio na sorte, e acho que pontos corridos ele valoriza mais a preparação dos times. Eu sou a favor do mata-mata porque eu acho que fica mais interessante o campeonato, não fica essa monotonia que tem sido as últimas rodadas. Eu sou a favor do mata-mata, eu acho que fica bem mais interessante o campeonato assim, até porque com pontos corridos parece que já fica tudo mais definido antes, então você já sabe quem vai ganhar o campeonato algumas rodadas antes, prefiro a emoção do mata-mata. Ah, eu sou a favor dos pontos corridos porque diferente do mata-mata, ele fornece a possibilidade de times terem competição o ano todo. Eu sou a favor dos pontos corridos porque já tem uma tradição e mata-mata já tem na Copa do Brasil. Não, então, eu sou a favor do mata-mata porque com o mata-mata o campeonato fica até mais emocionante, né, tá muito parado, você chega no final do campeonato, fica até meio estranho. Olha, eu acho que devia ir para o mata-mata mesmo porque esse campeonato brasileiro aí tá, sei lá, achei que tá meio fraco, né, meu, tinha que ter mais emoção. Eu sou a favor dos pontos corridos porque você tem mais disputa e o seu time ainda tem chance de se recuperar, já no mata-mata seu time perde e você acaba eliminado direto e sendo rebaixado. Eu sou a favor dos mata-matas porque eu acho que o jogo fica mais rápido, eles se empenham mais também, eles exigem bem mais treinamento do que nos pontos corridos. Eu sou a favor do mata-mata porque eu acho que torna o campeonato mais competitivo, não tem aquela história de deixar o outro ganhar pra ter mais pontos, nada. Mata-mata é um jogo e eu acho que eu prefiro esse modo. Eu acho que os pontos corridos, eles favorecem mais os clubes que tem mais estrutura, que tem um time mais bem preparado, só que perde um pouco daquela emoção da final, né. Mas de toda forma, acho que ainda esse formato dos pontos corridos é o mais justo pra quem tem uma estrutura melhor e com certeza o campeão quando sai de lá é o campeão de verdade. O campeonato de pontos corridos, ele não se esvazia. Na última rodada tem um tantão de gente interessada, afim de ver jogo, porque um time pode ser rebaixado, o outro pode ir pra Libertadores, o outro vai ser campeão, enfim. Ele tem essa característica. Eu prefiro pontos corridos, acho mais justo. Eu acho que o campeonato brasileiro tem que ser pontos corridos. Pontos corridos e mata-mata no final, porque aí tem mais emoção, né, aquele clima de final de campeonato, das disputas, às vezes tem jogo de ida, jogo de volta. Então eu acho mais legal do que ser pontos corridos até o final, porque aí chega no final, às vezes antes de acabar o time já ganhou, aí o campeonato fica meio chato. Então, a opinião é que eu acho que o campeonato de pontos corridos é mais honesto e justo com os times do que o mata-mata, porque privilegia a campanha que o time fez durante o decorrer do campeonato inteiro. Diferente do mata-mata, que às vezes o time fez uma grande campanha e por causa de um jogo mal, ele acaba sendo campeão. Eu prefiro o mata-mata. Eu gosto de semifinal, final, aquela... Por mais que eu sei, eu acho que é mais justo mesmo o outro... Mas acho que fez parte do futebol brasileiro durante tanto tempo, então a gente já cresceu com essa cultura, né?